Tenho alegria, a honra de convidar Celso Garbars para dirigir umas palavras para a gente, referentes a Yom Ha'atzmaut. Maravilha. Shabbat shalom le'kulam. Durante os cantos, eu na realidade eu pedi, nós combinamos cinco minutos, pode ser que eu passe um pouquinho, porque durante os cantos, de fato, eu revi uma série de coisas enquanto nós cantávamos aqui. De repente eu me lembrei que esse ano faz 50 anos que eu fiz a Liá. Há 50 anos atrás, eu fiz a Liá. E eu quero contar um pouquinho para vocês como foi a minha Liá. Era após a guerra de 73, a guerra de Yom Kippur, centenas ou talvez milhares de jovens judeus sionistas, todos eles por volta dos seus 18, 19, 20 anos, chegaram a Israel exatamente porque o exército tinha pego quase todos os homens para estarem na ativa. E os kibbutzim pediam que jovens viessem para ajudar, para que a economia de Israel não parasse. E eu, junto com meus amigos, todos jovens sionistas, socialistas, do Abonim Dror, vieram da Hazit, do Abonim Dror, do Ashomera Tzair, chegamos a Israel. Muitos foram para kibbutzim, alguns foram para estudar. E nós chegamos a Israel, eu me lembro a noite da minha chegada. A noite da minha chegada, a primeira coisa, você chega, não para passear, você chega para ficar em um país. E aí você é recebido por pessoas que têm que fazer o trabalho delas, que é tirar na hora a sua carteira de identidade, carteira de olé, te dão a carteira de olé, te botam num carro com mais duas, três pessoas e te mandam para um ulpano. Praticamente é isso. Mas no meu caso foi diferente. Eu chego lá e vou para o kibbutz. Chegando no kibbutz, a guarda do kibbutz era uma poetisa, conhecida em Israel, que chamava Mirameir. Ela escrevia contos para crianças. E aquela noite, quando eu cheguei, eu não conseguia naturalmente dormir, e ela me contou uma série de coisas, uma série de contos sobre a vida no kibbutz e tudo isso. Então, essa foi minha chegada em Israel, uma chegada de sonho. Mas nem tudo é um sonho. No dia seguinte, tem que voltar à vida. Um país pós-guerra. Um país que um amigo meu, que esteve na universidade comigo, me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou, nós éramos viúvas na universidade. Em 1974, nós éramos viúvas de soldados, dos 11 mil soldados que nós perdemos durante a guerra. Nós éramos Olim Hadashim da América Latina e de outros países do mundo. E homens quebrados na sua alma, depois de tanto tempo de luta. Esse era o formato da sociedade israelense naquela época. E com as divisões que sempre houveram. E de direito, e o povo judeu é isso. Discussões, Shalom Akshav na época, Gushemunim, religioso ou não religioso, árabes, não árabes e assim por diante. Não é à toa, eu acho, que hoje, o nosso dia, o dia da independência de Israel amanhã, a comemoração do Yom HaTzmaut, vem logo depois do Yom HaShoah. E eu quero lembrar, o Yom HaShoah comemora a perda de 6 milhões dos nossos irmãos. Mas também o levante do gueto de Varsóvia e a luta dos jovens judeus para morrerem com honra. Lembramos todos que eles saíram para a luta sabendo que não iriam sobreviver. Mas disseram claramente, escreveram, que iam lutar exatamente para mostrar para eles próprios o direito de morrer com honra e não assassinados. No dia seguinte ao Yom HaShoah, é o dia dedicado aos soldados e pessoas que morreram em Israel na luta pelo Estado de Israel, que são dezenas de milhares. Certo? Então, nós temos o primeiro dia que nos leva, de alguma forma, ao motivo da criação do Estado de Israel. O direito do povo judeu estar protegido em sua pátria. Logo no dia seguinte nós temos o dia que comemora, se é que dá para comemorar, esses que pagaram com a vida a existência do Estado de Israel. E hoje, amanhã, terça, terça, no Yom HaTzma'ut, desculpe, no Yom HaTzma'ut nós vamos ter o dia que nos dá o dever, é um dever nosso de criar um Estado que essas pessoas que pagaram o preço pela criação do Estado possam se orgulhar de todos nós. E aqui eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei para ninguém. Eu fui soldado no Líbano durante um período muito longo. Por sinal, esse período no Líbano mudou muito a minha concepção de vida. Eu passei seis meses direto no Líbano, na primeira invasão do Líbano, em 1982. Quando aconteceu aquela trágica história era de Sabri Chatila. E eu era enfermeiro. Eu era enfermeiro, ficava num hospital de campo, e eu transportava soldados que se feriam no campo para um hospital no Porto de Beirute. Eu era o enfermeiro, eu tinha um motorista, e não tinha rádio no carro. Algumas vezes eu fiz esse trajeto, naturalmente acompanhando os feridos, e quando nós chegávamos no hospital, nós descarregávamos os feridos, e voltávamos imediatamente para trás para buscar mais feridos. Num desses dias, quando isso acontece, o que aconteceu? O carro parou. No meio de Beirute. O que acontece nesse momento que ele para no meio de Beirute? Eu e o motorista sozinhos, no meio de Beirute, e quero lembrar que o Líbano estava em guerra, você não sabia com quem você lutava. Podia ser druso, podia ser cristão, podia ser... Só nós, os soldados, muçulmanos, sunita, e nós dois soldados no seito. E para um carro. Sai do carro uma pessoa, um rapaz, um homem, e ele começa a falar hebraico com a gente. E ele fala, não, eu sou palestino, diafo, e eu tive que sair de Israel em tal data, não importa. E simplesmente nós estamos tão perdidos que ele adotou a gente. Ele nos adotou. E ele ficou conosco até o momento que nós fomos resgatados. E isso é inesquecível para mim. Por quê? Porque vem a hora do nosso dever. O nosso dever de criar um país judeu, mas onde todos são aceitos. onde os cristãos que vivem lá são aceitos, onde os judeus negros da Etiópia são aceitos, onde árabes, que são 20% da população, são aceitos com deveres e direitos. Não estou dizendo que nenhum tcherkessi tem que ser aceito, e assim por diante. Na realidade, é nosso dever criar esse país no futuro, para que também diferentes opiniões religiosas estejam presentes no nosso país. Que o Kotelamaravi esteja presente para qualquer judeu que queira tocá-lo, que queira rezar, que queira cantar. Eu espero, e esse é o meu desejo, eu quero lembrar que quando eu cheguei em Israel, nós éramos 4 milhões e meio de judeus em Israel. Hoje nós somos os 10 milhões, 50 anos depois. Muito mais complexo. Naquela época, todo mundo praticamente se conhecia em Israel. Eu brinco. Mas, hoje em dia, com 10 milhões, fica muito mais complexa a necessidade de nós criarmos um Estado aberto ao mundo, a toda a sua população, com direitos e deveres iguais, certo? E onde todos nós, judeus, como sionistas, tenham o direito de um dia estarem lá, se quiserem. Todarabá, Shabbat Shalom. Aplausos 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 Aplausos